Aqui é Flamengo, malvadão, chegando de forma avassaladora Pra batalha tô na disposição, no rap eu já chego já na voadora É que quando meu time entrar em campo pode preparar a calculadora A ofensividade jogamos bonito, é chuva de gol tipo metralhadora Só que quando surge é o viver imponente, a gente acaba com tua festa Pode ir abaixando a bolinha meu mano, senta e aprenda que aqui é palestra Meu parça me chamam de academia, de craques como o Ademir da Guia Um dos mais poderosos desse Brasilzão, convido pra ver minha galeria Mas cê não tem copinha, não tem super copa e tá se achando o maioral Cê me convidou, entrei na galeria, adivinha, não achei o mundial Aí mané craque mesmo, és rico, quer ser respeitado, olha como eu faço Vou pro mundial e não passo vergonha, aliás o Tigris te manda um abraço Só que no mano a mano você é o meu freguei, tá feliz porque vocês saíram do jejum Mas até pouco tempo beiravam o rebaixamento E perguntam para a FIFA quem levou 51 O maior campeão do Brasileirão Não perca as contas se não chega aos pés Sua briga por 87 é ridícula Eu te empresto um, pois eu tenho 10 87 já é nosso e não tem briga Tu tá enciúmado, pois no Rio nós temos a ginga Na rima ou no campo é só o meu mengão que vinga E antes que eu me esqueça aí, 51 é pinga Aí Palmeiras, desculpa, não dá Falou de confrontos, olha que ironia Desde 2K17 pra cá Só mengão que dá, respeita a austria E o que você diz daquele 7x1? Consulte o histórico aí, meu freguei Não é o Brasil, a Alemanha, meu mano É o maior placar que eu meti em vocês Ei, vocês são queridinhos da emissora A gente tem dinheiro e organização Falou que seria tipo avassaladora Só que a sua rima é de segunda divisão Falou o bicampeão da segunda Óbvio de rebaixamento, tu entende? Na matéria brasileirão Eu nunca rodei parceiro, então aprende Que se o time é grande não cai Repito, se o time é grande não cai E o teu dinheiro não é teu dinheiro É da tia Leila, não venha mentir para o pai Procurei explicação por aí e não achei Acho que esse flamenguista tá querendo me enrolar, tio Como pode alguém dizer que o time é grande Se esse mesmo time nem ao menos sente o próprio estádio Não adianta irmão Aqui na batalha apago tua luz O melhor portuga é o Abel Vocês são viúvas de Jorge Jesus Olha ninguém supera JJ Fez história aqui em RJ Abel por Abel, o melhor é o Braga Palmeiras aceite sua derrota Quando a bola rola gente que domina Flamengo é o chefe Falaram que hoje o micha tá feio demais Então parceiro esquece Está empolgado mas o jogo é jogado Eu vou dando sangue para o verde ao vencer Depois dessa batalha pode vir feio bonito Porque vai querer esquecer o resultado é você Que vença o melhor no campo Que vença o melhor na rima Flamengo e Palmeiras é clássico Tá feito mais uma obra prima Os últimos campeões da Libertadores Só time bravo Satisfação pelo feat Salve canal Hero Rap Eu que agradeço pela participação meu querido Tamo junto Tchau 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 Tchau